Olá, profissionais de instrumentação e metrologia. Atualmente, a gestão metrológica vem ganhando espaço dentro das indústrias em diversos segmentos. As empresas deixam de utilizar planilhas de Excel e passam por uso de um software específico, pois uma das preocupações é justamente a segurança dos dados de calibração. Integridade, autenticação, trilhas de auditoria, vem sendo indigido dos fornecedores desses sistemas e softwares para essa finalidade. Com este vídeo, apresento uma ferramenta para gerenciamento da calibração, emissão dos certificados e, principalmente, atender os requisitos dos órgãos regulatórios para uma efetiva gestão metrológica. Estamos falando do Isoplano, o software de calibração da Precise. Um software que auxiliará na emissão do plano de calibração, análise no estudo de frequência de calibração, além de possibilitar o automatismo das calibrações e potencializar a integração com outros sistemas de RP. Será importante observar que o Isoplano possui uma série de recursos, como cadastro, gestão dos padrões, cadastro de instrumentos, tags e malhas a serem calibrados, cálculo de incerteza combinada entre o instrumento que eu estou calibrando e o padrão que eu estou utilizando, gráficos de tendência, análise de certificados de laboratórios terceiros e o principal documento, é claro, o certificado de calibração. Veja agora uma exposição rápida e prática das principais funcionalidades do Isoplano. Bom, vamos lá. O Isoplano 5 pode ser dividido em quatro partes. O cadastro, as ordens de serviço que representam os uploads e os downloads, os resultados efetivos e os planos de calibração. No cadastro, você vai cadastrar os laboratórios que prestam serviço para você, tanto interno quanto externamente. Por quê? Porque o Isoplano vai fazer uma gestão disso. Você também vai cadastrar os padrões. E observe que o Isoplano também gerencia os padrões que você utiliza e também vai fazer o cálculo de incerteza combinada entre o padrão que você está utilizando e o instrumento que você está calibrando. Você também tem que cadastrar os procedimentos que você utiliza. E aí você vai cadastrar os instrumentos que você vai calibrar. Lembrando que instrumento são dados de fabricante, modelo e TAG é o posto de trabalho efetivo. Bom, falando um pouquinho mais de TAG, vamos observar agora algumas coisas importantes no cadastro do TAG. Você vai ter que dar um nome para esse TAG, você vai ter que associar um instrumento a esse TAG, que tipo de calibração, quais são as estratégias, as condições que esse TAG opera. Falando um pouquinho de estratégia, critérios de aceitação, pontos de calibração individuais, associando a erro mais a incerteza, como diz a norma, quem que vai gerar, que padrão que é, que padrão que vai fazer a leitura e a referência. Uma vez que você cadastrou o TAG, você pode cadastrar a malha e associar esse TAG a uma malha. É muito parecido. A grande vantagem é que você vai dizer, nesta malha, quais são os TAGs que compõem ela. E vai poder também determinar um TAG que faz ou não parte de componente da medição desta malha, para poder fazer o cálculo correto. Uma vez que você cadastra a malha, você vai fazer algumas configurações adicionais. Que configurações são essas? Logotipo da sua empresa, permissões de assinatura, quem são os prestadores de serviço, dados que você queira que apareçam no certificado. Uma vez que você fez esse cadastro, você vai ter condição agora de fazer um download. Cadastra esse download, faz uma pesquisa, eu não sei o que eu quero calibrar, quais são os TAGs que estão vencendo. Jogo esses dados para dentro da OS e vou fazer um download manual, download para dispositivos móveis, uma vez que eu faço o download, eu vou agora fazer o upload. O upload, eu vou fazer o upload do TAG, eu vou pesquisar qual é o TAG que eu quero fazer o upload, para eu ver o resultado dessa calibração efetiva. Uma vez que eu fiz o upload, já abre a tela para mim dos TAGs que eu fiz o upload, com os valores da calibração que eu realizei, com o gráfico da calibração, com os padrões que eu utilizei, eu vou ter condição de dizer se foi aprovado, reprovado. É importante nesse momento eu fazer algumas observações, para efetivamente o local que a calibração foi realizada, para efetivamente agora eu finalizar o certificado, com manutenção preventiva, que tipo de defeito que aconteceu. Uma vez que eu faço isso, eu vou assinar agora o certificado. Ele faz algumas perguntas e efetivamente agora eu assino o certificado. Assinando o certificado, eu vou fechar agora e já vou abrir o certificado de calibração. É muito prático. Procuro lá o certificado que eu fiz, e agora eu quero visualizar esse certificado, para poder imprimir, para poder salvar na rede isso, todos os dados. E olha que observação interessante. O antes e o depois do ajuste. Todas as observações seguindo a norma de conteúdo mínimo de certificado de calibração, as leituras, as três leituras, o erro, a incerteza, o cal, o critério de aceitação pontual. Uma vez que eu faço isso, eu consigo pesquisar um ou mais certificados. Anteriormente eu pesquisei um só, agora eu tenho todos os certificados de calibração que eu fiz. Posso pesquisar outro certificado, visualizar. Isso é importante para ficar prático a visualização de vários certificados simultâneos às minhas calibrações. Consigo fazer isso várias vezes para ficar prático. Outro certificado de calibração, vou assinar, não vou assinar. Isso vai facilitando o meu dia a dia. Eu consigo também tirar um plano de calibração, com as calibrações. Tudo que eu tenho que fazer, consigo imprimir esse plano, consigo visualizar esse plano somente na tela. Isso fica fácil para eu também rapidamente saber o que eu tenho que fazer no determinado período. Existem alguns gráficos interessantes de serem mostrados, que são alguns indicadores, alguns KPIs, como falaram. Quer dizer, todas as calibrações que foram programadas, o que foi realizado, o que foi realizado, mas estava vencido, o que foi não realizado e vencido, e o não realizado a vencer. Esses gráficos fazem parte da gestão à vista de calibração. Uma vez que eu fiz isso, é isso, gente. Vamos finalizando a apresentação do software Isoplan. Qualquer necessidade, explicações adicionais, visita técnica para demonstração do Isoplan, consulte nossa equipe de vendas para auxiliá-los. Uma demonstração mais técnica, com certeza, indicará quais módulos serão úteis para a sua necessidade. Visite o nosso site, solicite a presença de um profissional de vendas da Precisa para melhores esclarecimentos. Eu sou o Luton Bastos e agradeço a sua atenção. Obrigado.